Fala aí, Ucateia! Beleza? Eu sou o Fera e no vídeo de hoje nós vamos ver aqui os bafos atômicos do Mechagodzilla aqui no Kaju Universe, dentro do Roblox. Então já deixa o seu gostei aí embaixo, compartilha, inscreva-se no canal e vamos que vamos que o vídeo de hoje tá épico. Lembrando que tem vídeos todos os dias aqui no Fera, então não perca nenhum vídeo. Assista aí, sempre apoia o canal cada vez mais. Vão ser todos os bafos atômicos que tem aqui no Kaju Universe, certo? Dos Mechagodzilla, beleza? Então vai ser isso, espero de coração que vocês gostem. Aliás, não é só dos Mechagodzilla, é dos Mechas em si, ok? Então são todos os Mechas, desde os mais antigos, 1973, até os mais novos de hoje em dia. Beleza? Então Fera, apoia aí e bora, bora que o vídeo de hoje tá muito legal. Ok, Ucateia, o primeiro aqui é um alienígena que virou um robô aqui na Terra. Eu não sei explicar direito, é o Shouan Jigan Okateia, ele é um robô, ele é um Mecha, certo? Ele tem esse olho de ciborgue dele aqui, muito bonito, e ele é o nosso primeiro Mecha nesse vídeo. 1972, inicia aí o processo dos Mechas aí, tanto nos filmes, etc. Se tiver algum mais antigo, comenta aí embaixo, mas infelizmente no Kaju Universe, esse é o mais antigo que a gente tem, ok? Então pode mandar aí o seu olhar atômico, vou dizer assim, né? Raio atômico, ali aí, ó, o KT, ele manda direto pro chão na frente dele, direto desse olho aqui, ó, muito fera, e tem o som clássico, né, do raiozinho. Que da hora, cara, tem mais algum raio aí? Ou não? Por enquanto, acho que é só esse, né? Do Gigan, ele só tem um raio, o KT, os próximos aí provavelmente tem mais. Então, bora pro próximo raio, que o vídeo tá fera. E já estamos aqui chegando, está aqui o Jet Jaguar, o segundo raio atômico, o segundo Mecha. Está aqui, ó, bonitamente, ele é muito bonitinho, o Jet Jaguar, ano de 1973. Um clássico aí, ó, KT, é muito legal, ele tem o joinha, muito bonitinho, deixou até uma mensagem assim pra vocês, deixem um like. Muito fera, ó, KT, e pode mandar o seu raio atômico aí, Jet Jaguar. Muito legal, cara, ele manda o raio atômico com a mão. Eu acho muito fera o Jet Jaguar, pra mim, um dos mais bonitos, é um dos personagens mais legais aqui, né? Ele dá voadora também, ele é todo bonitão. O Jet Jaguar, ele tem comemorações, likes, enfim. Eu acho muito fera, ele foi criado aí pra ser bem parecido com o humano, certo? Esse daqui é o Jet Jaguar, o nosso querido bafo atômico aí, ferástico de 1973. Bora pro próximo, aproveitar essa chuvinha. Vamos lá então, pessoal, estamos aqui com o próximo Showa Mecha Godzilla 2, Alcateia. Muito bonitinho, ele acabou de sofrer um remodel, e eu acho ele muito fera. Ele está todo equipadão aqui, né? Tem todas as suas habilidades ferásticas. E meu amigo, vamos mostrar ele aí pra vocês. O primeiro bafo atômico do Showa Mecha Godzilla 2, lembrando a vocês, 1974. Muito fera, cara, é um raiozinho que sai do meio do peito, cara. Muito, muito da hora. Vamos lá, cara. Eu sei que tem outras habilidades também, né? Outros raios. Vou esperar ele carregar aí, e daí já vai mostrar pra vocês, fechou? Quando carregar, já pode mandar bala. Olha só o Kateia, o próximo aqui. Direto do olho, parece que saiu dele da boca, né? Porque ele está mirando pra baixo, porque senão eu não consigo ver, né? O Kateia. Mas sai aí do olho dele. Esse daqui, depois que explode a cabeça, sai meio que da bolinha que tem aqui no centro da cabeça dele, beleza? E o último aí, também tem mais um, se eu não me engano. É uma explosão, é um raio também, né? Considera um raio. Ele é bem clássico, é o único que tem no jogo. É o único Mecha Godzilla aí que tem no jogo, no caso, clássico, né? Porque tem o 21 também, que a gente vai mostrar por último, que é um dos mais legais aí de todos os tempos. Cara, eu acho muito fera. Agora, o nosso último raio com o Mecha Godzilla 2, o Kateia, é quando explode a cabeça dele, né? Que ele fica assim, ó. Muito fera. Pode mandar aí o raio, mano. É um raiozão aqui do centro do olho, como eu falei pra vocês. Muito legal, cara. Muito fera. Esse daqui é o Mecha Godzilla 2, de Kaju Universe. Muito fera, mano. Agora que o próximo, o Kateia, é a Mecha Kingdora. Olha que lindo aqui. O Mecha Kingdora é de 1992. Muito fera o Mequinha. Olha que da hora, cara. Ele é todo bonitão aí, né? A carinha dele aí. O Kevin tá aqui no canto, ó. Paradão. E pode mandar o seu raio atômico aí, Kingdora. Ele dá o raio atômico dele, né? Com a cabeça do centro, que tem essa... Que é a Mecha, né? No caso. As outras cabeças não são Mecha. A única cabeça que é Mecha é a do centro. Ele também tem uma armadura peitoral e também asas Mecha, né? Muito, muito fera. Então esse aqui é o Mecha Godzilla do Kingdora, certo? É o Mecha Kingdora, na verdade. Ok? Muito fera ele. Vamos pro próximo, que a nossa lista já tá na metade. Ok, vamos para o próximo aqui. Mecha Godzilla, no caso, o nosso querido Mecha Mogueira. Que é esse bicho chatão aqui, cara. Toda vez que ele fala Mogueira, eu fico louco da cabeça. Ele é muito irritante, cara. Uma nota de 0 a 10, o Mogueira é 10 de irritância pra mim, velho. Porque ele fica toda hora, ó. Ele vai falar umas 30 vezes. Só pra ele... Olha aquele filho da mãe. Para, para, para. Mogueira. Tá, mais uma vez só. Mais uma vez. Arrou, tá bom. Vamos lá, Mogueira. Manda o seu bafo atômico aí, cara. Eu lhe mando um peitoral atômico, né? No caso, é muito fera, mano. E também tem um raio atômico... Um raio, né? Com as mãos aí. Muito fera. Só que pra mim ficou sem som. Não sei se é pra vocês também. Mas pra mim tá sem som aí. Mas ficou fera, cara. É muito bonitinho. O Mogueira de 1994. É antiguinho também. Muito, muito fera. Eu gosto do Mogueira. Ele é um clássico, né? E ele é gordão aqui no jogo. Por isso que eu gosto dele também. Olha, ele faz uma balangada com o pescoço. Tá, fala, Mogueira, mais uma vez pra gente ir pro próximo. Mogueira. Pronto, tá ótimo. Bora, bora, bora pro próximo. Agora o próximo já está chegando aqui. Type 2 Kyrgios. Ou Mecha Godzilla 2 pros íntimos, né? Muito bonitão o Type 2 Kyrgios. Ele é um clássico aí de 2002. Certo? Até aí ele não é tão antigo assim. Ele é antigo, mas não é tão antigo assim. O modelo dele aqui é um dos melhores modelos que eu já vi. Certo? É muito bonito mesmo. Acho muito fera. Ele tem um modelo sensacional. Tem essa espada aí. Mano, muito fera. Pode mandar aí o seu bafo atômico, Mogueira. Mogueira não. Kyrgios. Olha só o que eu tenho. É muito, muito legal. Caraca, velho. E tem uma duração bem longa, né? O bafo atômico dele. Caraca, muito fera. Eu gosto bastante do Kyrgios. Ele foi bem planejado aí. Pra mim, se ele fosse pra ter um Mecha nos filmes atuais, seria o Kyrgios, cara. Porque ele é muito bem feito. E, cara, é muito fera. Nota 10 o Kyrgios, mano. Nota 10 aí, Kyrgios. Parabéns, cara. Tem mais outro bafo atômico? Creio eu que não, né? E agora vamos pro último, Kateia. Tem mais um? Então manda aí o último. Foi bom, cara. Eu sou... Desculpa. Aí, ó. Peitoral atômico do Kyrgios. Olha só o Kateia. Muito fera, cara. Muito, muito fera, mano. Kyrgiosão bravo. Tem mais algum? Não, né? Acho que agora foi. Ok, ok. Tudo bem, cara. Vamos então agora pro nosso último e mais amado de todos. Que chegou agora, Mechagodzilla. E agora, último, mas não menos importante. Nosso querido e aclamado Mechagodzilla. Muito fera, cara. Muito bonito. É o melhor modelo de Mechagodzilla do Roblox. Eu achei ele muito fera, Kateia. Já fiz review dele. Caso você não tenha visto, dá uma olhada aí no canal. Ficou muito legal. E, cara, Mechagodzilla pra mim é o melhor, assim, dos Mechas. Porque eu achei ele muito bonito e bem desenvolvido. Óbvio, né? Porque ele é desse ano, né, o Kateia? Por isso que ele é bem desenvolvido. Os outros não são dos anos antigos, né? E eu tenho certeza que se aparecesse um Mogueira atualmente, ia ficar muito fera também, né? Mas está aqui Mechagodzilla 2021 de Godzilla vs Kong. É... Foi uma batalha rápida no filme, mas que ficou para os nossos corações. E está aqui o nosso querido e aclamado Mecha. Pode mandar o seu bafo atômico. Mecha. Cai... Toma, bafo atômico. Caraca, velho. É muito, muito louco, meu. Esse bafo atômico é rechadão, cara. É clássico, velho. Muito fera, velho. Muito, muito fera. Muito bem planejado. Mechagodzilla aí com tudo, cara. Gostei demais, velho. Muito, muito, muito bom, velho. Muito bom. Salve de palmas pro Mechagodzilla. Salve de palmas. Até lá pra vocês. Caso você ainda não seja inscrito, aperta aí na bolinha do canal. Caso você já seja inscrito, se inscreve de novo. E ativa o sininho de novo. Porque o tio fera aí quer que vocês recebam todos os vídeos. Eu agradeço de coração a todo mundo que está aqui. Em breve no canal, você que chegou até aqui, comenta Mechagodzilla. Ok? E em breve no canal vai ter o meu código. Pra você comprar Robux e colocar lá o meu código. É o Roblox Star, né? O Star Code. Certo? Então, em breve. Em breve, Alcatel. Esperem, aguardem. E é isso aí. Um forte abraço e até amanhã. Valeu! Uh!